As irmãs com umas fotos grandonas, em destaque na parede da sala. E o Kevinho, tadinho, com um retrato pequenininho. O ciúme da suposta predileção da mãe Magda pelas filhas Kathleen e Cássia virou um desabafo bem-humorado. E o vídeo bombou nas redes sociais. Aí quando você chega na casa de sua mãe, você vê que você é importante. A irmã, a Kathleen, a Cássia, a Cássia, a Cássia, o Kaique e eu. Batemos um papo com a família, que mora em Lusiânia, para tentar entender por que a Magda prefere a Kathleen e a Cássia. Digo, para saber se a Magda tem mesmo preferência por algum dos filhos. Fala, Magda! Ai, meu Deus, é assim? É porque, assim, ele foi o primeiro, né? Aí depois vieram os outros. Aí esses quadros aí foram feitos nas escolas. E na época dele não tinha. Aí, como assim? Tem pouco tempo que a gente mudou para essa casa, aí eu resolvi botar os quadros na parede, né? Aí eu não tinha dele, eu botei uma três por quatro. Esse papo não convence o Kevin. Ele conta que vem recebendo apoio de muita gente na internet que se vê na mesma posição que ele. Eu fiz muita gente nos comentários nele falando Eu entendo a sua dor. Eu entendo o que você está sentindo. Que situação? Eu entendo que essa risada tua no final é de sofrimento. Eu falei, gente, meu Deus. Eu estava compreendo a intenção de zoar. Mas vejam só, entre as irmãs que supostamente já são as preferidas, existe a mais mais, a favorita das favoritas. Por conta da Cássia. Essa Cássia é a preferida. Os quadrões dela gigantão, velho. Aí o meu, tá, mano. Três por quatro. E bem na lateral ainda. A preferida aqui, ó. Fala dela pra ver. Não, não. Não tenho preferência. Vixe. Como diria Marília Mendonça, é uma ciumeira atrás da outra. A preferida do meu pai é o País. E o Kevin? Não, eu não. O meu pai é? Não. A preferida do meu pai é você. Ai, eu sei. Aí, tá vindo? Magda garante que tudo isso é coisa da cabeça dos filhos, que dedica a mesmíssima atenção para todos. Isso não tem diferença. Não tem. E ele é um menino muito bom. Ele é um menino que, assim, ele não me dá trabalho. Na adolescência. Não, não. O Kevin nunca me deu trabalho. Nunca. E até hoje casou. E até hoje também não me dá trabalho, não. Só não sabe trocar o pneu sem meu pai, né? A minha história é parecida com a do Kevin. Eu também tenho duas irmãs, a Andrea e a Daniela. E a Andrea, que é a mais velha, é a preferida da mamãe. Inclusive, a gente chama ela de dodói, porque a gente tem birra dessa predileção. Será que o pessoal na rua pensa a mesma coisa? Que existe sempre o preferido da mamãe? Vamos ver. E você tem irmãos? Tenho irmãs. Quem que era a preferida da sua mãe? Da minha mãe? A Vilma, abaixo de mim. Então, mãe tem uma preferida? Bom, a minha mãe tinha, agora eu não tenho. David, você acha que a sua mãe tem um filho preferido? Ah, com certeza. É você? Não. É o caçula. Como que ele chama? Pedro, o dodóizinho dela. Essa história é de que a mãe tem preferência por um dos filhos, tem um filho predileto. Você acha que é verdade ou é mentira? Mentira. Os dois. Os dois, lógico, com certeza. Dá atenção e carinho igual, então, para os dois. Dou. Dou. Sou super mãe. Mas você, você tem quantos irmãos? Três. Você acha que a sua mãe tinha um filho preferido? Se tinha, foi no passado, né? Mas hoje tem, não. Mas você acha que tinha um, então? Quem que era? Quando eu era mais nova, eu pensava que o meu irmão, porque eu ser um homem, eu acho que a minha mãe tinha mais preferência por ele, mas hoje não. Será que seus filhos também não pensam que você talvez tenha preferência por um deles? Pensam. Mas estão errados, né? Porque eu tenho preferência não, é os dois. É igualzinho. Natália, essa história de que a mãe tem um filho preferido, um filho predileto, você acha que é verdade ou não? É verdade. É? É verdade. Na sua casa, são seis filhos com você. Quem que é o preferido? É o mais velho da turma. Fala o nome dele. Eduardo. O que você acha disso? Gerou ciumeira entre os irmãos ou não? Não. Não? Não, tranquilo. Nossa, rapaz, eu não sei, porque minha mãe, ela criou eu e minhas irmãs, tudo com o maior carinho do mundo. Ela foi nota 10 mesmo pra ela, nota 10 pra senhora, mãe. Você acha que ela deu atenção pros dois igual, então? Não privilegiou um, não? Não, foi tudo. Eu sou o caçula, né? Apesar que ela é... Eu sou o caçula da família, mas ela tratou nós três com muito amor. O caçula, geralmente, a mãe gosta mais, não gosta não? É, tem um dengozinho assim, mas... É, isso aí é normal. E aí não gerou ciumeira, não, na irmã? Não, gerou não. Graças a Deus eu tenho duas irmãs que elas estão de parabéns. Elas sempre me amou também, cuidou de mim, tá de parabéns. E as duas é guerreira, trabalhadeira, só mulher de valor.